Olá, meus amigos do Vida Imigrante de um Brasileiro, sejam todos bem-vindos. Vou mostrar para vocês agora como é feito o abastecimento de combustível aqui em Portugal. A maioria dos postos funciona 24 horas. Durante o dia, você pode abastecer no modo tradicional, que é o self-service, onde você mesmo abastece, e também através da máquina multibanco, ou caixa eletrônico, onde você coloca o seu cartão de crédito ou cartão de débito, e efetua o abastecimento normal. Vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui você tem a máquina da bomba, a bomba aí do lado. Eu vou colocar o meu cartão. Ele pede um tempinho, né, para você digitar a senha. Assim que você digita a senha, a máquina libera o abastecimento para você. Abasteça ou use a pré-marcação. Aí você vem na gasolina que você vai querer, né. Eu quero a gasolina simples. Aí você vai abastecendo até o valor que você quer. Todo muito prático, muito simples. Colocar 20 só. Retorna com o bico. Aí ele te pede um tempinho, para te emitir o recibo. Ela não vai me dar o recibo, porque a impressora não está funcionando. Viu só como funciona? Muito prático, né. Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, dê a sua curtida. Compartilhe o vídeo. E se inscreva. É muito importante que você se inscreva aqui no canal. Tá bom? Até a próxima com outras dicas. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.